Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um desafio bem bacana que rolou no último encontro de droneiros realizado no Engenhoca Park. Desafio é o seguinte galera, decolar do Engenhoca Park e até a praia do Porto da Dunas. E na hora eu topei esse desafio. Como é que foi galera? A gente tava lá no Engenhoca Park nesse último encontro de droneiros, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Se você não viu, vou deixar o link na descrição, o vídeo tá bem bacana, tenho certeza que você vai curtir. Então eu decolei lá do Engenhoca Park e fui até a praia pessoal, até a praia do Porto das Dunas. Deu pra chegar no último condomínio do Porto das Dunas, que é o Mandara. A gente passou por cima das dunas, das turbinas eólicas. De um lado a gente consegue ver a praia do Japão, ali o lado fundo, o Iguape. Eu vou estar mostrando em detalhes durante o vídeo, mas ficou bem bacana. Então eu decolei do Engenhoca, fui até a praia do Porto das Dunas e retornei e mostrei um pouquinho do parque. que eu não mostrei no último vídeo, a parte do lago lá, a galera se divertiu. Então esse vídeo tá bem bacana, fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Se curtiu o vídeo, capricha no like, pois o like fortalece o canal e faz o YouTube entender que o vídeo é interessante e vai recomendar pra mais pessoas. Beleza? Então chega de conversa e vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho E o nosso vídeo está chegando ao fim pessoal E caso você tenha gostado por favor capricha no like Compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais Se inscreva se não for inscrito Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal Deixe seu comentário o que você achou desse vídeo Sugestões de novos vídeos, novos destinos Isso é muito importante, fortalece demais o canal E faz e me motiva a trazer cada vez mais vídeos com qualidade aqui para vocês E aproveita e me segue no Instagram para a gente trocar uma ideia bem bacana E você ficar por dentro dos próximos destinos aqui do canal E esse foi o vídeo de hoje Um forte abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo galera Valeu!